Oi meus amores, bem-vindos pra mais um vídeo, eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje começa finalmente a série de vídeos de Páscoa desse ano de 2022 sim, teremos Páscoa esse ano, teremos muitas produções aqui, vou mostrar tudo pra vocês o que eu consegui ensinar, vou ensinar pra vocês também então fica de olho, tem muita coisa saindo aqui já já tô preparando tudo, já tô vendendo na verdade tudo pra minha pré-Páscoa, que tá sendo bem legal, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo como que eu tô fazendo, o que que tá vendendo mais, pra vocês terem ideia aí também de pré-Páscoa, né, porque não adianta só a gente fazer só os ovos por encomenda a gente consegue ganhar na Páscoa desde muito antes hoje é aí final de março, a Páscoa é só 17 de abril então a gente consegue ganhar com a Páscoa desde já, você fazendo a sua pré-Páscoa vendendo no delivery, ou até mesmo encomenda de ovinhos, kit degustação, vou mostrar pra vocês tô derretendo meu chocolate aqui, eu derreto em banho-maria mas pode derreter no micro-ondas também é que meu micro-ondas quebrou, gente, eu tô sem aqui então eu derreto no banho-maria, pra depois poder dar o choque térmico e assim, tem que ser um banho-maria e a água não pode ser muito quente se você colocar com a água fervendo demais aqui, você vai queimar seu chocolate e colocou o chocolate em cima da panela, desliga o fogo na hora não pode colocar o chocolate em cima da panela com o fogo ligado senão você vai queimar seu chocolate tô usando o chocolate garoto, ó, esse aqui é o ao leite tô fazendo as casquinhas e tem o meio amargo também que eu vou fazer algumas casquinhas porque tem gente que prefere eu particularmente prefiro meio amargo e tem o chocolate branco também, que tá fechado que eu comprei também chocolate branco da Garoto uma dica pra você que tem loja no iFood, né, tem o CNPJ, cadastro lá dá uma olhadinha no iFood Shop eu comprei esses chocolates por lá e paguei muito mais barato do que tá aqui na minha cidade, por exemplo de outros sites que eu vi pela internet foi assim, bem mais barato o ao leite, por exemplo, eu paguei 54 e aqui na minha região ele tá 65 então assim, a diferença é muito grande na internet também tava nessa faixa de 60 a 65 derretido já o chocolate e se tiver um barulhinho no fundo, gente tentem não reparar é que tá cortando a grama lá fora mas já tô com o chocolate derretido olha que lindo que fica deixei ele bem, pra deixar bem lisinho aí agora eu jogo ele na bancada aí, vamos tentar ver se eu consigo fazer com uma mão senão eu vou pegar o tripé ó, vou jogar ele todinho na bancada tem gente que tem agonia de fazer assim, né eu tinha mas acho que é o melhor jeito aí eu vou raspar aqui tudo da bacia e aí com a espátula eu dou o choque térmico nele aí eu vou mexendo ele assim até chegar na temperatura certa pra poder utilizar prontinho, já coloquei de volta na bacia já tá na temperatura certa e agora eu vou colocar nas forminhas de silicone elas estão com o chocolate que eu tava usando agora então só raspei e aí vou colocar mais ó, deixa eu mostrar pra vocês antes de mostrar as casquinhas porque tá saindo esse pedido e hoje eu tenho que liberar então eu já vou gravar aqui pra vocês verem olha que coisa linda isso aqui é uma opção da pré-páscoa depois eu vou falar dele melhor pra vocês que é o ovinho guloseimas que eu tô fazendo esse aqui é o de 150 gramas eu fiz ele primeiro pra vender pra páscoa mesmo maior e aí eu tive a ideia de fazer ele pequenininho assim pra colocar no delivery e tá dando certo, gente coloquei hoje e já tá saindo olha que lindo e esse daqui é o de brownie ele tem a casca de brownie recheio de brigadeiro e mais brownie por cima olha que coisa mais linda os três tem 150 gramas e são 19 reais cada um agora sim mostrar aqui pra vocês as casquinhas essas daqui são as de 50 gramas é bem pequenininha aí o kit degustação vem 4 dela e essa daqui é aquele que eu mostrei pra vocês agora que saiu o pedido que são as casquinhas de 100 gramas mas aí ele fica com o peso final de 150 gramas teve algumas que ficaram um pouquinho embaçadinha algumas porque eu deixei muito tempo eu coloquei no freezer que eu tô sem espaço na geladeira e aí elas acabaram ficando muito tempo e aí soa fica embaçada assim não pode esquecer chocolate na geladeira, gente uma outra dica pra vocês não esqueçam chocolate na geladeira que aí fica opaco assim, tá vendo? eu ainda vou organizar toda a minha geladeira e deixar uma prateleira bem liberada só pros ovos pra não acontecer isso que a gente coloca no freezer freezer e chocolate não combina porque isso pode acontecer o ideal é ficar como esse daqui, ó que tá bem brilhante tá dando até reflexo, ó, da câmera tá bem brilhante isso ficou perfeito porque eu deixei o ponto no tempo certo, né? e aí muita gente me pergunta como que eu tô armazenando as minhas casquinhas eu tô fazendo assim por enquanto não são tantas casquinhas, né? eu tô fazendo com mais frequência faço hoje, amanhã eu faço mais então esse pote tá sendo suficiente eu guardo elas aqui então eu pego todas as minhas casquinhas depois que elas já estão bem sequinhas bem firmezinhas ó, a grossurinha delas do jeito que fica e aí eu deixo aqui tudo dentro do pote aí conforme vai saindo o pedido eu pego as casquinhas e monto monto na hora tanto o kit degustação quanto os ovinhos desse daqui vou montando conforme vai saindo o pedido assim não corre risco de de desperdiçar e as casquinhas aqui elas aguentam muito tempo a gente aguenta tranquilo você pode até já ir fazendo as casquinhas pra deixar pronta pra Páscoa e deixar elas bem armazenadas fechadinhas num pote que feche muito bem pra não ficar entrando ar pra não não estragar o chocolate e aí eu deixo aqui ó fora da geladeira mesmo deu uma refrescada aqui então tá dando pra deixar fora da geladeira se esquentar vou ter que pôr na geladeira porque quando esquenta aqui esquenta de verdade e é isso ó fica assim minhas casquinhas aí hoje eu não vou fazer mais vou deixar só essas que já tá tarde amanhã eu faço mais saiu bastante desse aqui hoje eu mostrei pra vocês essa agora mas já tinha saído mais pedido e o kit degustação saiu também mas já tem aqui pra começar o dia amanhã e aí amanhã de tarde eu faço mais aqui ficou o chocolate que eu fui tirando as barbinhas então eu ponho no pote pra depois derreter de novo e usar e aqui ficou o chocolate que sobrou que eu já tinha derretido então eu vou juntar tudo num lugar só pra amanhã continuar usando e vou lavar minhas forminhas né tem que lavar com água morna é o melhor jeito de lavar coisa com chocolate limpa rapidinho pra amanhã poder fazer mais com elas limpinhas não gosto de trabalhar com elas assim não tá vendo quando elas estão assim pro dia seguinte eu não deixo eu lavo pra poder utilizar limpinha ó esse daqui é mais um kit degustação que tá saindo agora esse é o que tá mais vendendo saiu um que eu não deu nem tempo de mostrar e agora tá saindo esse daqui a pessoa escolhe tem oito sabores e aí dentro desses oito sabores ela escolhe qual que ela quer e eu monto na hora já tem as casquinhas prontas aí vai nessa embalagem aqui já já eu falo a numeração dela pra vocês que agora eu não me lembro vou olhar e falo pra vocês qual que é gente hoje é outro dia hoje é quinta-feira ontem eu terminei o delivery fechei o delivery era onze e meia graças a Deus foi muito bom saiu muito ovinho vou mostrar pra vocês o que sobrou de casca e aí eu vou fazer mais hoje deixei pra lavar as forminhas hoje porque eu tava muito muito cansada ontem eu não dei conta nem de lavar louça graças a Deus que o Michel lavou boa parte pra mim e aí quando eu acordei eu lavei o restante e aí agora eu tô lavando as minhas forminhas de ovos com água morna né e vou mostrar pra vocês como que eu faço como que eu processo aí de lavar acho que fica super simples rapidinho eu termino de limpar então ó aqui eu tenho água quente ela tá bem quente aí eu coloco aqui e aí eu misturo porque esquentou muito pra ela ficar morna ali a espátula de chocolate também que eu vou lavar então a água tem que ficar morna não posso usar ela pelando porque senão derrete a forma agora ficou fria demais então deixa ela morninha agora tá bom e aí com o lado amarelo da esponja eu vou lavar pra não arranhar a forma então facinho sai todo esse chocolate eu tiro tudo depois eu dou mais uma lavadinha com detergente pra ficar bem limpinha tirar toda a gordura aí eu enxago e coloco aqui assim ó coloco um pano de prato e vou colocando elas encostadinhas uma na outra ó essas aqui já estão limpinhas olha como fica limpinho não fica uma sujeirinha de nada uma gordurinha de nada fica limpinha 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 e aí eu deixo elas secarem aqui eu não seco com pano não seco com nada ela seca normal aqui e aí depois se ficar qualquer gotinha alguma coisa de água eu seco com papel toalha não seco com pano pra não correr isso de ficar nenhum pelinho e as partezinhas de silicone como que eu faço? elas estavam bem sujas de chocolate esqueci de mostrar isso pra vocês mas tava bem suja a mesma água morna né eu coloquei aqui e eu coloco elas aqui dentro olha como tá limpinha não tem uma sujeirinha aí eu vou só fazendo assim ó pra elas pra sair toda a sujeirinha de chocolate e aí eu só venho depois dar uma esfregadinha rápida com detergente pra tirar o restinho de gordura que fica que as vezes ainda fica a gordurinha né a água quente não é não tira o suficiente aí eu preciso vir com detergente mas aí é muito mais fácil é muito mais rápido do que você ficar tentando tirar o chocolate esfregando o chocolate olha só tem nada nada de chocolate mais muito simples ó tá saindo mais um aqui deixa eu mostrar pra vocês com mais calma esse daqui ó de Kit Kat esse o Ferreiro Rocher esse o Dininho com Jaleia de Morango e o Dininho com Nutella esse foi o que eu fiz né o oficial pra tirar foto foram esses sabores mas aí a pessoa pode escolher outros sabores também gente é eu postar isso daqui vende na hora ou no Instagram ou no WhatsApp quando eu posto já vem gente procurando e no iFood também tá saindo então façam porque tá vendendo já já eu passo a numeração pra vocês que eu preciso pegar aqui deixa eu pegar já pra não acabar esquecendo ó essa daqui é a GA10 da Galvanotec GA10 da Galvanotec é a alta que tem a baixinha também mas eu prefiro a alta pra não correr o risco de pegar nada em cima eu tô montando mais um kitzinho aqui dois na verdade vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui eu já tenho ferreiro rochê então ferreiro rochê eu coloquei a Nutella igual eu pus nesse aqui aí eu joguei caçanha de caju no meio cobri com brigadeiro e depois cobri com mais caçanha de caju e um brigadeirinho de ferreiro rochê como eu vejo lá dentro esse daqui é o Dininho com Nutella então vai Nutella sim o creme Dininho por cima e aí eu finalizo com mais Nutella e leite em pó esse é o Ninho com Morango então vai a geleia de morango artesanal que é a que eu faço aqui o creme de Ninho e por cima leite Ninho em pó e o moranguinho e esse daqui é o de Kit Kat ele é só brigadeiro então só tem brigadeiro aqui e aí por cima eu vou colocar o Kit Kat mas vou deixar pra colocar por último de tudo na hora que for sair pra entregar porque o Kit Kat murcha né? ainda mais cortado então é bem simplesinho de fazer tá vendo? o Kit Degustação não precisa de nenhuma decoração elaborada ó é bem simples a gente decora melhor os ovos grandes né? agora esses pequenininhos é coisa simples mesmo é pra pessoa experimentar pra vender no delivery dá super certo e aí fica assim ó de morango com leite em pó e o moranguinho em cima e esse daqui finalizado com Nutella e leite em pó no meio gente isso ficou muito bom muito gostoso é só falta colocar o Kit Kat aqui e usar essa embalagem que eu já falei na numeração dela pra vocês e prontinho fica assim ó com o Kit Kat coloquei agora já vou embalar pra mandar olha que lindinho pode colocar quatro né? tudo assim alinhadinho como esse mas assim eu acho que eles ficam melhor posicionados porque quando eles já estão recheados você colocar assim eles ficam muito juntinho no outro o espaço é muito certinho e aí eles tem um outro que fica meio de lado aí eu eu acho meio arriscado acho que assim eles ficam mais seguros é isso olha que lindas que fica vinte e oito reais cada um deles mostrar aqui pra vocês o que que sobrou de todos que tinha sobrou essas daqui pequenininhas as grandes foram tudo saiu tudo que eu tinha feito e aí ficou só essas daqui então hoje eu vou ter que fazer mais mas vou mostrar no próximo vídeo que tem mais algumas coisas algumas novidades que eu vou fazer que eu quero mostrar então que eu falei que eu ia falar com vocês melhor sobre os ovinhos porque na hora que eu tô produzindo ali a gente é muito corrido no dia a dia do delivery dos pedidos é muito corrido às vezes eu não consigo mostrar pra vocês tudo que eu gostaria como eu não consegui né saíram outros pedidos que eu não consegui mostrar pra vocês vocês viram que tinha muito mais ovinhos e aí agora eu mostrei pra vocês que tem menos mas assim façam façam o kit degustação façam mini ovinhos de 100 gramas pra vender individual como eu fiz com o guloseimas quando eu fiz com o de brownie a gente tá entrando no mês de páscoa então ainda dá tempo de aproveitar essa pré-páscoa de aproveitar pra vender antes realmente das encomendas muita gente também me perguntou ah eu divulguei as minhas tabelas não peguei nenhuma encomenda ainda daí eu fico preocupada gente não fica preocupada a maioria das encomendas só chegam 15 dias antes da páscoa e muita gente deixa pra encomendar uma semana antes da páscoa isso sem contar o pessoal de última hora né que deixa pra pedir aí 3 dias 2 dias e aí depende se você vai ter agenda ou não eu sempre trabalhei com páscoa eu já falei desde os meus 16 anos então já fazem 16 anos que eu trabalho com páscoa e sempre foi assim eu ficava também nessa preocupação ai meu Deus não peguei encomenda nenhuma essa páscoa não vai ser boa não tá rolando quando dava 15 dias aí começava entrava uma entrava outra entrando, entrando, entrando porque o povo deixa pra última hora muito difícil quem encomende com antecedência as pessoas normalmente deixam pra resolver tudo quando tá mais perto esperam receber também é, a gente tá aí no fim do mês então não é um dia bom não é uma data boa pra você vender e pra você vender você precisa pegar sinal não venda pra receber somente na entrega que você vai tomar cano que você vai ficar com encomenda parada já aconteceu comigo já fiz isso de deixar não, pode pagar só quando eu entregar a encomenda aí chegava um dia antes ou no dia a pessoa ai, eu tive um imprevisto aqui não vou poder ficar com a encomenda você cancela pra mim por favor? só que aí você já tá lá com o ovo pronto e aí como que faz? não faz, né? então façam isso invista nos ovinhos de pré-páscoa pra vender no delivery ou pra vender mesmo por encomenda da pronta entrega dá pra vender de várias formas mas invista nesses ovinhos menores porque vende muito a gente tá aí numa situação em que tá todo mundo com pouco dinheiro tá difícil pra todo mundo então é bem provável que as pessoas não comprem ovos muito grandes muito caros então você precisa investir numa coisa que seja mais baratinha uma lembrancinha um kit degustação como esse esse, gente eu tô vendendo demais tanto assim no delivery e pronta entrega quanto por encomenda as pessoas tão pedindo pra páscoa tão pedindo pra semana seguinte então tá saindo bastante invistam nisso e faça o que eu falei não pegue encomenda sem sinal no próximo vídeo eu vou mostrar mais algumas coisas pra vocês de algumas caixinhas que eu tenho aqui que eu ainda não tirei foto que eu ainda não divulguei e que eu vou divulgar separado da tabela porque a minha tabela já tá fechada meu catálogo já tá fechado mas tem mais algumas coisas que eu quero ir soltando aí durante a páscoa mais focada em lembrancinhas mesmo algumas coisas mais baratinhas né e outras são algumas caixinhas que eu não tinha visto que eu tinha aqui que estavam guardadas mas que são muito lindas que eu quero divulgar também espero que vocês tenham gostado desse vídeo de acompanhar comigo né essa produção de acompanhar comigo esse dia aí fazendo coisas os ovinhos ai gente é tão gostoso eu amo mexer com chocolate eu amo mexer com páscoa é uma delícia e é muito bom poder compartilhar isso com vocês comenta se vocês querem que eu faça algum vídeo separado de alguma coisa que vocês viram aqui nesse vídeo que vocês querem que eu ensine detalhadinho comenta aqui embaixo que eu gravo pra vocês que ainda dá tempo me segue no instagram também tanto do canal aqui o meu instagram pessoal que é o canal Adri Ferreira quanto da brigaderia Adri Ferreira Brigaderia muita gente as vezes vai lá no meu whatsapp no whatsapp da brigaderia as vezes se passando como cliente né querendo saber o preço da minha tabela o preço dos meus ovos assim gente não precisa é só você ir lá no meu instagram da brigaderia tá lá minha tabela eu deixo disponível lá pra todo mundo ver nos destaques tem a tabela de páscoa então entra lá nos destaques que você vai ver você vai poder ver todos os meus preços e aí você pode se inspirar né pra fazer o seu mas não copie porque os meus custos são diferentes dos seus custos então se você copiar você pode se prejudicar a gente se vê no próximo vídeo um beijo fiquem com Deus tchau tchau